Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, nós já estamos por aqui, vamos juntos a partir de agora, pela próxima hora, trocar ideias sobre o que já aconteceu de importante hoje, sobre o que está acontecendo agora e sobre o que vai ser relevante nas próximas horas, nos próximos dias, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, dia 14 de novembro de 2024, espero que vocês tenham tido uma quarta ou uma quinta-feira leve, a nossa ideia é melhorar um pouquinho o seu fim de tarde, começo de noite, sempre juntos por aqui. Quero pedir a vocês, como sempre faço aqui na abertura do Flow News, que vocês se inscrevam no nosso canal, mandem pra cá as mensagens de vocês, interajam no nosso chat, deixem um comentário na nossa página e um like na nossa transmissão, pra que a gente continue avisando ao YouTube que tem alguma coisa relevante acontecendo por aqui e pra que ele espalhe ou nos ajude a espalhar com mais frequência a nossa mensagem, com mais rapidez a nossa mensagem. Tô esperando a mensagem de vocês, daqui a pouquinho eu registro algumas delas aqui no nosso chat. Hoje nós vamos trocar ideias sobre o que anda acontecendo no mundo, uma semana depois, pouquinho mais de uma semana depois de um evento importantíssimo, a eleição de Donald Trump pra mais um mandato como presidente norte-americano, início da montagem do gabinete, que sinais ele está dando pro mundo a partir das primeiras escolhas. Por isso, nós convidamos conversar com vocês o professor Rodrigo Reis, que é especialista em relações internacionais. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Flow News, bom contar com com a ajuda do senhor pra gente entender essa página importante da história que estamos atravessando. Bem-vindo, professor. Obrigado, Rafael, obrigado pelo senhor também, maravilhoso. É o hábito, a força do hábito. É isso, é isso, mas é uma satisfação, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E bom, vamos, né, relações internacionais é meu campo de especialização, acho que qualquer eu puder ajudar aqui a gente bater esse papo de maneira descontraída, com opiniões, né, acho que com essa troca de ideias aqui eu tô à disposição. Muito bem. Professor Rodrigo, o o presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, começou a montar o governo. Tem a nomeação do Elon Musk, que é a mais óbvia delas e a gente vai falar dessa nomeação daqui a pouquinho pra um cargo específico, já tinha anunciado, né, já era algo conhecido, ele já tinha já tinha feito essa promessa. Dos outros cargos escolhidos até agora, é possível estabelecer algum perfil de de assessores? É possível estabelecer alguma previsão de conduta pra esse início de mandato de Donald Trump a partir do perfil das pessoas que ele convidou pra fazerem parte do gabinete dele? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, né, e até certo ponto, acho que como você mesmo sugeriu na pergunta, né, essas indicações, né, tanto ministros, secretários, né, o alto escalão nomeado por Trump nos próximos, nos próximos meses, né, semanas, ele acho que vai indicar muito, né, um caminho, né, ou pelo menos uma, uma, talvez aí uma direção no qual, né, as políticas do Donald Trump vão ser colocadas pra frente e defendidas, né, batalhadas ali pelos seus ministros de primeiro e segundo escalão, né, então acho que como você notou, né, o Elon Musk, ele já foi, né, nomeado, era esperado isso, então ele é colocado numa posição, né, se não me engano, numa pasta específica aí sobre eficiência em gestão, eficiência governamental, se não me engano é o nome, e bom, isso é uma estratégia política, acho que, né, de todos os mandatos aí que são recém-eleitos, né, os seus apoiadores, os seus financiadores, as figuras que no fim trazem e dão adesão aí, né, trazem consigo votos, muitas vezes são contemplados, né, numa nova administração, então acho que isso pra mim é natural, é, acho que vale a pena, né, mencionar, Rafael, a questão do Donald Trump na primeira eleição, né, no seu primeiro mandato, é um momento novo pra ele, né, a gente coloca aí, eu interpreto possivelmente aí como, como, né, um primeiro, uma primeira experiência no campo político dele, né, de, de alto porte, de alto nível, né, então a gente tinha naquele momento um Donald Trump assustado, né, é, é, muito, com uma personalidade muito caótica, que muitas vezes ajudava, muitas vezes, né, o Partido Republicano sempre teve uma, uma questão muito conflituosa, vamos falar assim, com a figura do Trump. Abraçar de vez o Trumpismo, né. Exatamente, não é, não era somente o, o que ele, né, o que ele representava, mas muitas vezes o que ele falava é muito polêmico, ele é, né, uma pessoa muito polêmica. Então, se a gente fizer aqui uma análise muito, muito rápida, né, o Donald Trump que é eleito agora pra esse segundo mandato, com a experiência, né, com talvez esse jogo de cintura, acho que a própria experiência aí e o que ele trouxe dessa última gestão, é um Trump muito fortalecido, é um Trump que basicamente tomou, né, de, de, assim, tomou em uma guerra relâmpago o Partido Republicano, né, então enquanto nesse primeiro momento, primeiro mandato, ele não tinha, né, pessoas de confiança, onde existia muito uma relação, né, de ter colocado, né, outras indicações forem obrigadas aí, essa relação política que existe e etc, agora a gente tem uma questão muito mais forte, agora são pessoas de extrema confiança dele, né, você pode ver aí pelo vice-presidente, você pode ver pelas indicações, então, assim, é um Trump muito fortalecido, é um Trump que tem apoio, né, da, basicamente aí das casas, né, então você tem, eles têm um sistema, né, do tanto como aqui nós, nós temos, né, o parlamento e o senado, né, então isso, isso se renova de uma maneira muito, muito favorecida do Donald Trump, né, então esses freios que possivelmente existiam por parte do Partido Republicano, né, agora a gente tem uma situação muito, muito louca. E com maioria nas duas casas, né, e na Suprema Corte também. É, alta, né, uma alta adesão, um alinhamento republicano, né, acho que deixa, é quase um supermandato, basicamente, que aqui a gente analisa que pode e tem tudo aí pra seguir por esse caminho. Sem a perspectiva de uma reeleição, né, o que deve dar ele também, em tese, mais liberdade, né? É, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que algumas variáveis, né, ele pega uma economia americana, isso é muito curioso de pensar, Rafael, porque eu vi um tempo atrás uma notícia, né, o título aí de uma notícia, falando, né, que o Trump foi eleito, basicamente, pelos custos dos aluguéis e o Lula pode correr risco de não ser reeleito pelo custo da picanha, né, então, assim, se a gente coloca isso numa metáfora, né, que tentar, né, acho que trazer um pouco pra realidade, o que que aconteceu, né, o presidente Joe Biden, ele tem, ele demora pra fazer a indicação da sua, né, sucessora, Kamala Harris, e, além de tudo, existe uma percepção da opinião pública, da população americana mesmo, né, que a economia não funciona, que não é favorável. A pessoa que vota, né, vamos conversar, eu acho que isso é, a gente tem que deixar pacificado isso, né, o, a pessoa, o cidadão médio que vai votar, ele não tá realmente preocupado com a política externa ou com questões de economia, inflação, né, PIB e por aí, ele tá preocupado com a sua realidade, né, ele tá preocupado com quanto custa a cesta básica, ele tá preocupado com quanto custa o aluguel dele, né, então, assim, se a gente for fazer essa ponderação em Estados Unidos e Brasil, são, obviamente, duas, né, dois, dois países de grande diferença, né, um abismo aí, dependendo dos termos que você for comparar. Mas, eu acho que o que vale aqui, e essa notícia é muito interessante por causa disso, porque o Joe Biden, mesmo com, né, índices econômicos razoavelmente positivos, né, com uma recuperação, com uma questão econômica, taxa de desemprego, etc., a opinião pública é muito negativa, é desfavorável, né, então, dentre outros muitos problemas, eu acho que essa questão, né, pegou muito, né, numa votação que foi, né, passou de lavada praticamente. É, o caso deles lá, inflação, né, eles não estão habituados com inflação, taxa de juros alta, né, enfim, o custo de vida aumentou muito, né, como aqui tá acontecendo também, né, você tem dados macroeconômicos positivos, quase pleno emprego, né, economia crescendo um pouco mais de 3%, mas o supermercado tá caro. É isso, e por isso essa sacada tão interessante da picanha, né, porque a picanha é representando o que o brasileiro, no fim das contas, quer saber, se ele tem poder pra comprar ou não tem poder pra comprar. Então, assim, eu achei genial esse título, né, especificamente, porque ele traz um pouco desse termômetro, né, do porquê e como a gente tem eleições e reeleições, né, ou aqueles presidentes que tem tudo pra emplacar, altos índices, etc., etc., e no fim das contas, não é o que a urna mostra, né, não é o que o voto popular coloca. É. Bom, ele escolheu como, lá nos Estados Unidos, eles estão chamando assim, né, como czar das fronteiras, Tom Homan, ex-policial, com experiência na área de imigração, já atuou na agência de imigração e fiscalização aduaneira, trabalhou no primeiro governo Trump, ele foi supervisor do início de um sistema migratório que pôs um número recorde de crianças e adolescentes imigrantes sob custódia do Estado, separando quase 4 mil menores de seus pais ou tutores na fronteira com o México, ou na fronteira entre México e Estados Unidos. Também defendeu a prisão de imigrantes em situação irregular e uma fiscalização mais robusta. Atacou as políticas das chamadas cidades santuário, que concederam maior proteção migratória. Você espera já no começo do mandato um choque nessa área aqui, na tentativa do governo de mostrar que chegou, de mostrar que as coisas mudaram e começar a deportar imigrantes ilegais em massa, embora isso não esteja claro, o formato não esteja claro, né, como isso aconteceria. Mas você imagina que essa aqui é uma das primeiras áreas onde o Trump pode mostrar um choque imediato, olha, as coisas mudaram a partir de agora. Embora os governos democratas também mudam muito o discurso, mas do ponto de vista do volume de deportação e da forma como a deportação é feita, é tudo muito parecido, né? O governo Biden, por exemplo, o governo Obama, foram governos que mandaram muita gente embora dos Estados Unidos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as grandes bandeiras do Trump vão ser levantadas, né? Já foram levantadas durante a campanha, mas eu acho que elas vão ser, assim, de uma maneira metafórica, que elas vão ser colocadas para fora, hasteadas e balançadas com força, né? Porque, no fim, é a questão, é como demonstrar para o público que votou nele essa força, né? Essa impetuosidade, os Estados Unidos great again, né? Uma nação grande, poderosa, novamente, né? Que é essa grande bandeirinha, né? O bonézinho e etc., que ele carrega consigo e é um grande tema das campanhas eleitorais dele no passado. Então, eu acredito que sim, eu acho que a questão migratória vai ser chave, né? Como você próprio descreveu a biografia, né? Eu acho que aquilo que a gente acabou de mencionar, né? O perfil das pessoas que entram no primeiro, segundo escalão são um reflexo da visão e da estratégia que ele quer colocar para frente e defender, né? Então, eu não tenho dúvidas que a questão migratória vai estar muito presente, tá? Dentre outras bandeiras que ele levantou com muita força durante a campanha, tá? Então, questões da própria economia americana, as relações internacionais, né? A política externa que ele vai colocar. Então, eu acho que essas foram grandes bandeiras dele, né? Algumas delas viáveis, outras delas completamente desconectadas da realidade, ao meu ver, né? Com uma estratégia marqueteira muito forte mesmo, né? Populista, mas no fim é isso que a gente tem e isso vai se traduzir em ações aí assim que ele for efetivamente, né? Ele for aí jurado como presidente. Ontem, quarta-feira, aconteceu a primeira reunião entre Donald Trump e Joe Biden na Casa Branca. Em visita que marcou seu retorno ao Washington, o presidente eleito Donald Trump fez ontem, quarta-feira, sua primeira visita à Casa Branca desde que deixou a presidência em 2021 para uma reunião com o atual presidente Biden. O encontro no Salão Oval durou quase duas horas. Não houve declarações à imprensa após seu término. Na reunião, parte da tradição na política norte-americana e que marca o início da transição entre governos, Trump prometeu uma transição o mais suave possível. Abre aspas, bem-vindo, bem-vindo de volta, disse Biden. Os dois chegaram a fazer um debate, né? Aliás, foi um debate em que o desempenho do então candidato Biden foi sofrível e aquele debate foi fundamental para que depois chegasse à conclusão de que era necessário trocar o candidato democrata. Eles se cumprimentaram e sorriram. Trump disse, agradeço por isso, Joe. A política é difícil, mas é um bom lugar hoje. Antes da reunião com Biden, Trump discursou para parlamentares republicanos no Capitólio o prédio do Legislativo invadido há quatro anos por apoiadores do republicano. explicou aos aliados as prioridades para o primeiro dia de governo, elogiou o desempenho de legisladores, republicanos garantiram o controle do Senado e devem conseguir também na Câmara. Não é legal vencer? É legal vencer. É sempre legal vencer. A Câmara se saiu muito bem, disse Joe Biden, disse Donald Trump, perdão, o presidente eleito. Essa transição é absolutamente... Bom, não existiu transição na última eleição norte-americana em que Biden impediu a reeleição de Donald Trump. Isso marca um possível momento de maior tolerância ou é um momento específico de paz entre... A minha pergunta direta é, é possível estabelecer uma relação de paz com Donald Trump? É uma boa pergunta, Rafael. Acho que é uma excelente ponderação porque, assim, acho que teatralmente, em termos do ritual, do que existe entre a transição, o momento de ser jurado, que eles fazem toda aquela parte que nos Estados Unidos é muito forte, o sistema eleitoral, a questão de como sobem os presidentes ao poder, efetivamente, é uma pergunta difícil. A priori, o que deve ser esperado, com certeza, é uma transição no qual possa ser passado as ações e o que está sendo feito, efetivamente, para os novos representantes, os novos secretários, ministros, etc. Mas, na prática, eu acho muito complicado. Existe quase um modus operandi nesse sentido de prejudicar, muitas vezes, a nova gestão, jogando fora, acabando, deletando, fazendo o que for possível para complicar essa transição. A gente sabe que isso acontece no Brasil e eu acredito que nos Estados Unidos também, por baixo, né, de toda essa pompa e de todo esse cerimonial que existe, muitas vezes, essa situação, muito possivelmente, deve ocorrer também. Bom, Elon Musk foi nomeado, ele vai ocupar um cargo junto de Vivek Ramawasmi, provavelmente esse o nome, filho de imigrantes, um bilionário, que foi pré-candidato no Partido Republicano, mas quase que imediatamente desistiu. Teve uma passagem rápida, mas fugaz, pelas prévias republicanas. Ele chegou a participar do primeiro debate entre os pré-candidatos republicanos e foi o vencedor daquele debate, segundo quem acompanhou. ele se saiu melhor do que Donald Trump e Ron DeSantis e saiu daquele debate sendo chamado de o novo Trump. Pela rejeição à política, ele chegou a dizer que não votou por 15 anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não obrigam ninguém a votar, né, mas ele disse que não votou porque não se sentia representado por absolutamente ninguém, embora filho de indianos, ele é radicalmente contra a imigração, ele adotou um discurso anti-imigração muito radical, entrou na política financiado por ele próprio, aos 38 anos, é empresário da área de biotecnologia e vai trabalhar ao lado de Elon Musk, que disse o seguinte, vai ser trágico e divertido ocupar esse cargo chamado de departamento de eficiência nos Estados Unidos. Já estava prometido desde a campanha eleitoral, o objetivo do novo departamento é contribuir para que o governo desmonte a burocracia governamental, reduza regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais. A ideia também é implementar ideias de fora da Casa Branca que criem uma abordagem empreendedora para o governo. Segundo Musk, o departamento terá um ranking sobre gastos mais absurdos de impostos. Isso será ao mesmo tempo trágico e extremamente divertido. Todas as ações serão publicadas online para garantir máxima transparência. Sempre que o público achar que estamos cortando algo importante ou deixando de cortar algo desnecessário, basta nos avisar, afirmou o bilionário, também dono da rede social X. Tem toda a questão midiática. O Elon Musk é uma figura, enfim, desnecessário perder muito tempo falando sobre a capacidade midiática, como chama a atenção o dono do X. Ao chamá-lo para um cargo que prevê a implementação de uma das principais bandeiras desse grupo político, que se diz antipolítico, corta tudo, o Estado é grande demais, onde podemos cortar, onde está sendo desperdiçado, que mamata existe para a gente cortar. Qual é a intenção ao se estabelecer esse tipo de relação? Chama o Elon Musk para participar do governo, professor. É curiosa essa lógica que eles utilizam. Porque eu acho o seguinte, o Elon Musk representa o bilionário, o empresário, a mentalidade de alguém que quer um Estado menor, um Estado enxuto. me lembra muito essa questão, quando o presidente Millet, aqui da Argentina, aqui do lado, também foi eleito com essa bandeira muito forte da desburocratização, de enxugar a máquina pública, de cortar gastos, de transformar os cargos públicos, esse cabide de empregos que se estabelece. Então, eu acho que essa é uma bandeira, uma retórica liberal, em termos muito simples. Essa é um lado, uma ideologia que eu acho que prega realmente a não interferência, ou a menor interferência do Estado, um Estado enxuto, que é um alinhamento muito forte, ao meu ver, do empresariado, do grande empresariado. Mas os Estados Unidos, no fim das contas, é um país que tem mazelas muito fortes. Taxa de desemprego, moradores de rua, questões com drogas. A gente tem que ver os Estados Unidos, que não é só aquela costa leste que a gente conhece, grandes cidades. É um país que tem problemas estruturais muito fortes. Então, eu acho que é um conflito na hora que você tenta vir com uma política muito enxuta do Estado, no qual o Estado perde parte das suas funções de distribuição de renda, de bem-estar social, questões de saúde, que os Estados Unidos é muito conhecido, um sistema de saúde absurdamente, quase proibitivo, caro. Então, assim, é um embate de ideias, Rafael. Vamos colocar aí, é um embate de narrativas, no fim das contas. Tende a ser um mandato tumultuado, com muita gente que gosta de aparecer, que gosta de falar, que tem ou pretensão político-eleitoral, ou pretensão empresarial. Aliás, tem muita gente que aponta um conflito de interesses. Afinal de contas, Elon Musk tem contratos bilionários com o governo americano, a Tesla, a SpaceX. Aliás, é curioso ele sugerir cortes em diversas áreas. Alguém pode dizer, bom, mas ele está entregando de volta a tecnologia. De fato. Mas é sempre subjetivo. Em que área investir? Ele vai ser um integrante de um governo com o qual ele, na condição de empresários, tem contratos. Exatamente. No fim, ele é beneficiado financeiramente pelos próprios, pela desburocratização que ele mesmo está pregando. Ele pode desburocratizar mais uma área, burocratizar mais um pouco outra. Eu acho que esse é o embate de ideologias que a gente está falando, de narrativas, principalmente. Então, eu acho que essa questão é uma questão bastante chave. O próprio nome é um nome bonito, no fim das contas, Rafael, ao meu ver, de eficiência governamental, eficiência, etc. É uma questão de sentir o Estado e as coisas se resolvem. É meio que uma linha que, para mim, é uma... É ideologia pura. Exatamente. Tem lugares em que serve, tem lugares em que mais Estado, menos Estado, não tem uma receita. É isso. E eu acho que você trouxe um ponto aí, na questão de, tipo assim, você desburocratiza o Estado. Então, a NASA vem perdendo, por exemplo, milhões, bilhões em termos de orçamento, porque não é mais ela que, por exemplo, lança os foguetes. Quem lança foguetes agora é a iniciativa privada, que é um dos principais fornecedores, a SpaceX, do Elon Musk. Então, assim, é um círculo, no fim das contas. Você desburocratiza para não repassar para o Estado, para o Estado não ser inchado, mas você coloca na mão da iniciativa privada, que é exatamente... O subsídio do Estado. Exato. Que é o subsídio do Estado, que está pagando, basicamente, dinheiro de imposto, basicamente, do cidadão médio-americano, para colocar dentro de uma empresa privada, onde você tem várias questões de transferência de tecnologia, de quem responde por ações que são feitas pelo setor privado. Então, é um debate interessantíssimo, um debate que a gente pode ficar aqui horas pensando nele. Mas eu acho que o principal ponto é isso, colocar ele, especificamente, nessa secretaria, é um sinal, é um... demonstra um caminho que ele vai querer seguir, um caminho de desinchar a máquina americana. E aí a grande pergunta que, ao meu ver, fica é as questões de políticas sociais, políticas públicas e etc. Como são implementadas? Qual é o próximo passo? É colocar tudo na mão da iniciativa privada? Qual que é esse ponto de equilíbrio em uma política como essa, que é tão importante, não para quem é rico, mas sem sombra de dúvidas para quem aí não tem serviços básicos que são garantidos ou deveriam ser garantidos, como educação, saúde, entre outros. Agora, professor Rodrigo Reis, o que a gente... Nós nunca fomos aqui prioridade para os americanos, em nenhum mandato de nenhum presidente. A América Latina não está nas primeiras páginas do livrinho de preocupações dos americanos, de presidentes americanos, democratas ou republicanos. governos. Vai continuar sendo assim? Olha, eu acho que com a volta do presidente Lula, a gente tem um protagonismo brasileiro que foi muito característico dos mandatos, dos oito anos de Lula, mais o período no qual a Dilma Rousseff ficou. O Brasil se colocou e protagonizou muito, na minha avaliação. A gente não tem essa mesma linha de protagonismo, de presença, de referência que o Brasil sempre foi na última gestão do presidente Bolsonaro. Então, ao meu ver, o Lula vai buscar e já vem buscando grande protagonismo novamente. E quando eu falo de protagonismo, é poder realmente ter algum tipo de serventia. serventia, acho que não é uma palavra boa, de protagonismo, de ação em situações no qual o Brasil pode intermediar ou pode ter um papel importante. Então, vamos colocar aqui a questão de quando foi tentada uma mediação entre o presidente Zelensky e o presidente Vladimir Putin na resolução do conflito Ucrânia-Rússia. Se o Brasil tivesse acertado, tivesse sido bastante emplacado algum tipo de negociação no qual o Brasil foi proponente disso, isso é protagonismo. Isso é o que o governo quer. E o governo brasileiro sempre teve uma participação, um protagonismo muito forte nas Nações Unidas, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil, de certa maneira, vem buscando, tem, deve buscar. É um player, é um ator importante na América Latina, mas em termos de tamanho, em termos de capacidade, de relações comerciais e etc., é um parceiro a ser respeitado, mas não o maior parceiro dos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Agora, do ponto de vista ideológico, esse alinhamento que há entre Trump e Milley pode provocar sobressaltos aqui para o Brasil, de alguma maneira? Eles podem ficar, do ponto de vista político, fustigando o governo brasileiro, de alguma maneira? É, essa questão foi nos dias seguintes da eleição do presidente Donald Trump. O Bolsonaro, o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele se coloca numa posição no qual, eu não sei se eu tiver errado aqui, salvo melhor juízo, mas ele se coloca numa própria posição no qual, né, os Estados Unidos irá ajudá-lo, né, ao retorno ao poder, tem, tem uma conversa que vai um pouco nessa linha, e não é bem assim que as coisas funcionam, né, o Donald Trump, eu acho que tem capacidade, a máquina americana, obviamente, ela é muito grande, né, o poder de influência, o poder da própria, né, das negociações comerciais que existem, etc., mas não é tão simples, ao meu ver, assim. Então, não é garantia de nada, basicamente, ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação ao presidente Milley, eu vejo um certo, né, um certo afago entre os dois, assim como existia na época do Trump e Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava eleito, né, mas, assim, em termos, né, factuais, práticos, não é uma coisa que simplesmente se desenrola, favorece e garante a manutenção ou a permanência de algum presidente, né, então, assim, não acredito que isso seja garantia de manutenção de uma reeleição do presidente Milley, de nenhuma maneira, não acredito que isso seja um retorno, uma, um possível, né, uma volta do presidente Trump, do presidente Bolsonaro, perdão, né, como aí o eleito, o candidato eleito em 2026, tá, mas a gente tá falando de uma colaboração aí entre governos de extrema-direita, né, possivelmente com o Bolsonaro, né, nessa tentativa, detalhe, Bolsonaro tá inelegível por oito anos, eu acho que essa é uma questão fundamental aqui que a gente vai e volta nessa questão. Eles acham que, por exemplo, tendo os republicanos o controle do Congresso, do Senado e da Câmara, eles podem manejar com mais audácia, digamos assim, aquela tentativa de botar pressão no Congresso brasileiro, de botar pressão, pressão política, claro, né, enfim, na Suprema Corte brasileira, fustigando as nossas instituições, tentando avançar nessas discussões sobre limitação da liberdade de expressão, eventuais abusos do judiciário cometidos aqui no Brasil, pra em algum momento chegar a um... A uma tentativa de influência... Algo mais concreto que possa justificar, digamos assim, a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, ou avançar com o processo de impeachment de um ministro do Supremo... Rafael, eu acho assim, dificílimo, dificílimo, né, acho que aquela... Tem até uma excitação em torno disso, né, o bolsonarismo ficou aqui... Não, ficou fustigado, como você falou, ficou ouriçado, talvez aí é uma boa palavra, né, mas assim, em termos de desdobramentos práticos disso, eu acho pouquíssimo provável, acho difícil, né, é uma situação, as instituições brasileiras são consolidadas, a gente passou por um momento muito difícil, né, na questão do próprio bolsonarismo mesmo, quando ele questiona a legitimidade das instituições brasileiras, do, né, da Câmara dos Deputados, do Supremo, né, de órgãos de controle, fiscais, entre outros, então, eu acho que esse momento a gente passou, eu acredito, né, que essa legitimidade, essa força das instituições, ela se mantém, né, gosto de acreditar, espero acreditar nisso, né, e isso, a priori, blindaria qualquer tipo de influência, principalmente influência externa, né, então, acho que é uma, é um marketing, é um marketing um tanto vazio, né, assim como o presidente, ex-presidente Bolsonaro se coloca aí como um possível forte candidato às eleições de 2026, pera lá, ele tá inelegível por oito anos, o que que vai acontecer, o que que na cabeça dele ou do bolsonarista médio vem, né, pra, o que que passa na cabeça deles, basicamente, pra considerar o o o o ex-presidente aí como um potencial candidato, me 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 estranho muito aí essa essas colocações. Muito bem, nós seguimos conversando com o professor Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais nesta edição do Flow News de quinta-feira, hoje é dia 14 de novembro de dois mil e vinte e quatro, véspera de feriado, estamos falando um pouquinho do mundo e o mundo vive momentos muito agitados, né, professor, com guerra na Europa já há quase três anos, né, uma guerra em que os Estados Unidos são os principais fiadores do ponto de vista financeiro da resistência da Ucrânia à invasão russa, isso muda a partir de agora, ou seja, o digamos, cheque em branco dado permanentemente pelo presidente Biden, pelo Congresso americano ao presidente Zelensky, não vai mais ser em branco, vai ter um valor um pouco menor, ele vai ter mais problema pra descontar esse cheque, porque o presidente Trump é mais próximo da Rússia, né, do que é o Biden, evidentemente, como é que esse jogo vai se dar aí nessa região do mundo a partir de agora? Porque mexe, mexe de um jeito importante ali, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a política externa, né, a trumpista, vamos colocar, né, ela é muito pautada na questão do globalismo, né, como aqui acho que já é sabido, né, o Brasil, mais uma vez voltando aqui pro Brasil, foi fortemente influenciado, quando a gente tinha o Ernesto Araújo, né, que defendia essa política, mas ela é significantemente marcada, né, por uma, por ser muito refratária à questão das organizações internacionais, né, então o Trump sempre se colocou como muito descrente da ONU, muito descrente da OTAN, né, de mecanismos internacionais que pra ele, né, é colocado aí como um desperdício de dinheiro. Conversa fiada, né? Conversa fiada, muita falação, pouca resolução, né? Todas essas organizações têm suas críticas, eu acho que a gente, né, tem que ponderar realmente, mas é uma posição muito forte nesse sentido. Então, indo um pouco pro lado da, ali da, né, Ucrânia, Israel, que acho que é uma questão muito importante também pra gente considerar, né, o presidente Trump, ele é um grande crítico da OTAN, né, então maior orçamento de investimento, né, do Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente, né, o mecanismo, a organização que os americanos se juntam aos europeus, né, pra poder combater a Rússia, né, vamos colocar aqui em palavras bem diretas, assim, né, essa, esse tratado do Atlântico Norte é um sugador de dinheiro dos Estados Unidos, é muito dinheiro, sem sombra de dúvidas, maior investidor, né, orçamentos, assim, gigantes, e o Trump é um grande crítico a essa organização, basicamente, né, então, o que que acontece? O que que é um possível desdobramento em termos de política externa? O Trump continuar, né, muito forte na questão de cortar a verba da Ucrânia, né, a Ucrânia pode, conta com parte da Europa, tem, obviamente, a liberação, né, o parlamento, você tem ali grandes doadores, né, e grandes fiadores da máquina de guerra que existe, né, nesse momento, então você tem Alemanha, você tem França, você tem, bom, atores ali muito fortes, né, mas no fim das contas, os Estados Unidos é o grande, é quem paga parte da conta no fim do dia. Bom, e aí, coloca o presidente Zelensky numa situação muito, eu imagino a cara do, 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 né, do presidente Zelensky quando ele descobre que o Trump é eleito, assim, ó, imagino que é um balde de água fria, assim, dos mais monumentais, né, porque ele é um grande crítico, existe um alinhamento muito prévio com a Rússia, como você comentou, sem dúvida, mas existe uma bandeira de campanha política que fala que vai cortar custos, e onde grande parte, ou grande, muitos, né, milhões, bilhões de dólares vão em apoio à Ucrânia. Então é um perigo eminente aí para a questão, né, da, da Ucrânia, da sobrevivência da Ucrânia como um país que vem batendo de frente com a Rússia, né, e aí a gente tem desdobramentos muito claros que podem acontecer, perda de território, né, desmobilização da máquina de guerra, falta de orçamento. Porque sem os Estados Unidos, a Europa não tem como sustentar a defesa da Ucrânia nos moldes em que ela se dá hoje, ou teria? Olha, é difícil, porque financeiramente acho que até existe a possibilidade, o ponto é que isso começa a onerar o presidente ou o primeiro-ministro europeu que tem que prestar contas para os seus, né, para quem votou nele. Então na hora que você começa a aprovar grandes pacotes, e obviamente a Europa, né, não está nos seus melhores momentos de vida. Então assim, você tem questões de migração muito forte, você tem questões de recessão no Reino Unido, né, de aumento do custo de vida, por exemplo, e aí você está fazendo, aprovando pacotes de 50 bilhões, 100 bilhões, bom, números absurdos, para uma guerra que é estratégica para a Europa, sem sombra de dúvida, né, mas começa a ter um ônus, né, com os próprios governos que estão nesse apoio constante há muito tempo também, Rafael, já é uma guerra que perdura, né, há alguns anos. Nós vamos para, acho que no começo do ano que vem, para três anos, né, de guerra. É, é muito tempo. Agora, para a Europa também seria muito ruim se a Rússia saísse com um palmo de terra da Ucrânia, né, porque abre um precedente grave, né. E a gente está falando de bem mais do que um palmo de terra, né. Muito mais, porque se você for pensar, a Crimeia já foi, já foi levada. Nessa continha aí, se pensar, né, a Crimeia, que sempre houve uma discussão, acho que é, né, essa discussão da legitimidade, de se é um território russo antes da Segunda Guerra Mundial, etc. Bom, foi uma guerra de narrativas, mas que no fim das contas se desdobrou com a tomada de um território efetivo, né. Então, assim, a Rússia já saiu no lucro nesse sentido e tem a possibilidade de sair mais ainda. porque essa solução que o Trump prometia, aliás, é promessa de campanha, evidente, né, ele dizia que acabaria com a guerra em 24 horas, né, mas sem os Estados Unidos, essa solução de, olha, é o seguinte, entreguem os anéis para não ficar sem os dedos, ela começa a ganhar, a ganhar força, né, e a Ucrânia vai ficando sozinha com a Europa, uma parte importante da Europa, mas é o seguinte, né, chega uma hora que você vai ter os BRICS fazendo essa defesa, né, a Rússia, bom, a Rússia envolvida, o Brasil já, né, deu todos os indícios de que apoia essa tese, a China, os Estados Unidos podem não admitir, mas tiram o pé, em algum momento para acabar com esse conflito, talvez as coisas se encaminhem nesse sentido, né, para a Ucrânia ter de fazer um acordo com os russos e entregar uma parte do território, é curioso mesmo. E no Oriente Médio, professor, professor, como é que as coisas mudam por lá com a chegada do Trump? O Trump é mais pró-Israel ainda do que um governo democrata nos Estados Unidos? Olha, difícil de, difícil de contabilizar, mas se, na nossa comparação aqui, se o presidente Zelensky chorou, né, com a questão da eleição do presidente Trump, eu acredito que o Benjamin Netanyahu comemorou, né, então, acho que difícil conseguir fazer essa mensuração aí, se apoia mais, menos e etc., mas com certeza é um, uma sobrevida, né, ao Benjamin Netanyahu, que por sinal está sendo, né, sob investigação, acusado de corrupção, teve, há algum tempo atrás o seu próprio gabinete invadido, né, para poder apreender documentos, HDs e etc., passa por um momento muito delicado, né, tem uma questão muito forte dentro, né, de próprio Israel, sobre a capacidade dele, né, ele trocou o ministro da defesa há pouquíssimo tempo também. Sim, semana passada. Exato. Então, assim, não é realmente... Para alguém ainda mais radical, né, mais linha dura, né, mais linha dura. Ele, ele é um outro, né, acho que uma clara, um claro conservadorismo muito forte nas suas, né, nas suas políticas anti-migratórias, anti, né, bom, é uma pessoa aí que está numa posição acho que muito delicada também, né, de um lado opinião pública que não acredita que ele cumpriu, né, de maneira satisfatória com uma resposta ao Hamas depois da invasão, depois da, né, da captura de todos os reféns e etc., aquilo que a gente já sabe que aconteceu, né, ali na, na, junto ao Hamas quando entra no território israelense, mas eu acho que ganha uma sobrevida, ganha fôlego, de alguma maneira, com a eleição do Trump, né, então, ganha um espaço para poder provar e... Fica mais distante, então, qualquer tentativa de acordo naquela região, ou seja, a tendência é intensificar, é Israel se sentir empoderado para fazer o que considera adequado naquela região ou, por outro lado, Israel passará a ouvir os Estados Unidos com um pouco mais de atenção? Porque, por enquanto, a impressão que a gente tem é que o primeiro-ministro de Israel é Benjamin Netanyahu, vai fazendo o que bem entende, independentemente de qualquer tentativa dos Estados Unidos de contê-los, se é que houve essa tentativa em algum momento. É, os Estados Unidos, em determinado momento, tenta ser fiador dessa relação, né, é um grande apoiador, né, você tem os deputados, Senado, muito pró-Israel, né, isso historicamente, é, é, né, Israel existe basicamente pelo respaldo dos Estados Unidos, porque muito provavelmente a região, né, já haveria tido aí questões militares muito fortes, né, se não houvesse esse apoio. Mas, é, eu acho que os Estados Unidos deveria e deve colocar algum tipo de freio, né, posso estar errado, acho que é uma questão para a gente avaliar, né, nos próximos meses, 2025 está próximo agora, né, mas, mas eu acho que o Netanyahu, em determinado momento, perde um pouco o controle, né, não traz os resultados esperados, não traz os resultados prometidos, acima de tudo, né, e está em uma posição de muito, muito sensível politicamente com toda essa questão, né, da resposta ao Hamas. É, pende por um lado, né, dos casos de corrupção, que estão sendo cada vez mais intensificados, né, e muito da opinião pública também, que tem um apoio mínimo atualmente, né, a sua gestão. Então, é uma situação muito delicada, tá, acho que o contexto é muito negativo, mas talvez essa eleição do Trump dê uma sobrevida, né, um possível aí, uma extensão de prazo para ver como ele vai se resolver. A China será um problema em que nível para os americanos, professor? O presidente Trump já, durante a campanha, ele fez isso durante o primeiro mandato, né, 60% de sobretaxa, aliás, ele disse que a palavra mais bonita do dicionário inglês é taxação, né, pra ele é a palavra mais bonita do dicionário inglês. 60% sobre produto chinês, 20% para produto de qualquer outro lugar. No primeiro mandato dele, o Brasil já enfrentou problemas com a sobretaxação ao aço, por exemplo, no aço brasileiro que a gente vende muito pra lá, produtos do agronegócio. Os Estados Unidos têm condição de bancar uma guerra tarifária com a China, alguma coisa nesse sentido, isso teria uma consequência inflacionária para o mundo ruim, né? Ninguém ganha, Rafael, eu acho que é uma guerra ingrata, assim, essa guerra, né, já, guerra de tarifas, guerra econômica, como é chamado normalmente entre Estados Unidos e China, então, ao meu ver, é algo que não beneficia nenhum dos envolvidos, né, então eu acho que ele, existe uma guerra comercial muito forte, né, de patente, microchips, eu não sei se você chegou a ver essa questão dos microchips, que é super interessante. Isso na pandemia foi... Né, foi fundamental a questão, né, da capacidade tecnológica da China atualmente, né, de produzir os microchips, não mais em outros locais, mas ter trazido para o seu território. Bom, a balança comercial é muito forte entre eles, né, mas é uma guerra que não traz vencedores, ao meu ver, né, então eu acho que tanto Xi Jinping como, né, Joe Biden e futuramente o Donald Trump, eu acho que vão colocar, né, panos quentes nessa relação, porque no fim das contas os dois precisam, um precisa, né, de alguma maneira do outro. Então eu acho que a gente pende, né, a ter uma guerra muito retórica, muito forte nas, né, no mobilização, como que eu posso colocar assim, né, em deixar feliz a massa que elegeu o Trump, né, que tem uma visão muito anti-China. Exato, é mais importante o discurso do que a ação, nesse sentido, né, então o discurso é muito combativo, mas nas questões mais pontuais e etc, eles chegam em um meio termo. Até porque muito daquilo que o Trump promete está baseado nisso, né, o Make America Great Again, fazer os Estados Unidos grandes novamente. Tem muito esse processo de trazer de volta a produção intelectual para os Estados Unidos, trazer de volta o emprego para os Estados Unidos, né, o Made in USA foi substituído pelo Made in China, né. Agora, esse parece ser um caminho sem volta, né. E um caminho difícil de implementar, tá, porque, mais uma vez, existe uma codependência entre eles bastante significativa. E eu acho que essa questão é, mais uma vez, é um discurso, tá, o discurso do Trump é isso, né, o retorno dos Estados Unidos como a grande potência, né, mas a gente sabe que o mundo, ele não é mais, né, não é mais União Soviética e Estados Unidos. É um mundo multipolar, como vocês costumam dizer. Um mundo multipolar, no multilateralismo, né, as organizações internacionais, existe uma outra dinâmica de poder nesse momento. Multipolar é exatamente essa questão de você ter muitos atores aí que têm as suas, né, as suas importâncias regionais, as suas importâncias econômicas e etc. Então, é uma questão, acho que, muito delicada. E eu acho que é muito pautado nessa questão do discurso, né, você vê um discurso muito forte, né, em alguns pontos eu acho que o discurso do Trump é muito forte e ele executa, ele dá cabo às suas ações, como a política antimigratória, eu acho que a gente vai ver aí, tem bastante difíceis, né, para imigrantes não legalizados e etc. nos Estados Unidos, mas eu acho que em outros pontos ela fica num nível mais da, realmente, da retórica, tá, eu acho que é caso a caso, não podemos generalizar, mas eu acho que são questões que são importantes para o eleitorado do trumpismo, né, assim como aqui era muito importante quando, né, o Bolsonaro se elege e ele carrega bandeiras, ele tenta, né, dar cabo de várias questões que eram importantes na campanha dele, né, os militares, como é que ele vai lidar com essa questão, né, a questão de armas que ele defendia muito. Então, mais uma vez, algumas ele dá cabo e bota na prática e outras nem tanto, né, ou por incapacidade de execução ou porque não existe uma Câmara dos Deputados que apoia ele nesse sentido, então, a se observar. Agora, o Trump é um presidente que olha mais para dentro, né, ele, a impressão minha, se tiver equivocado, se eu me corrija, por favor, mas a impressão é de que ele é um presidente preocupado muito com questões do ponto de vista americano sempre, né, ou seja, os americanos serão menos a polícia do mundo, como costumam dizer, do que no mandato democrata. Isso favorece fortalecimento de organismos como BRICS, por exemplo, outros países podem vir a ocupar essa posição próxima de polícia do mundo que não os Estados Unidos, ou seja, é melhor para a China ter o Trump como presidente dos Estados Unidos do ponto de vista de tamanho, quem tem mais tamanho para peitar o outro como xerife do mundo? Eu acho que essa é um ponto, assim, super importante, difícil de responder, eu acredito, tá, mas eu acho que esse monopólio de xerife do mundo, como você está colocando, né, ele foi durante muito tempo, ele estava na mão dos americanos, né, os americanos muitas vezes intervinham, a gente pode pensar em milhares, né, milhares de exageram, mas dezenas de vezes houve intervenção americana, né, seja com tropa, seja com embargos, seja economicamente, politicamente, cia, né, a gente olhando para trás aí, década de 90, a cia tinha efetivamente, ela conseguia influenciar, colocar, né, eleger presidentes, derrubar ditadores e por aí vai. Eu acho que os tempos mudaram, Rafael, acho que não é, né, esse preto no branco assim, ele não é tão simples mais, né, acho que a questão, como você próprio colocou, de xerife do mundo, eu acho que agora ela, ela está distribuída entre outros países, eu acho que o multipolar, né, o multipolar nesse sentido, ele, ele reflete nesse, nesse ponto, né, de países tendo poder cacife político e militar de intervir em outras regiões ou nas suas próprias regiões, né, então a Rússia faz isso muito forte, se você for pensar a Geógia, né, questões próprias internas e com, né, países que fazem fronteira com a Rússia, né, de certa maneira já tiveram essas questões aí muito acentuadas, China faz isso de maneira, né, muito significativa também, então acho que essa, essa, essa questão da intervenção, ela agora, ela é, ela foi de alguma maneira democratizada, porque os países se sentem na posição e tem poderio militar econômico, político, né, e muitas vezes respaldado pela sua própria população, por quem vota neles e colocam eles ali, então eu acho que essa, essa posição é uma posição que a gente vai ver, assim, daqui pra frente muito frequente. Pra gente encerrar, professor, queria chegar aqui à Venezuela, tem alguma coisa que o Brasil poderia fazer que não foi feito na relação com a Venezuela ou nós estamos usando os argumentos possíveis, que estão à mão a essa altura do campeonato, com todas as limitações impostas pela, pela vida real. Eu acho que é interessante de analisar da Venezuela a questão, né, desse convite dos dos BRICS, né, um possível convite dos BRICS, no qual, né, a gente teve países ali que foram fiadores desse convite e eu acho que o Brasil se posicionou muito bem, assim, o Brasil não baixou a cabeça, né, pras ameaças que o presidente Maduro fez, não caiu numa, na minha percepção, numa possível armadilha, né, em termos de, de votar, vetar e etc., essa, esse pleito da Venezuela na entrada dos BRICS, mas a realidade pra mim é clara, assim, o BRICS se expandiu, né, e trouxe, e eu acho que vem defendendo uma alternativa ao sistema que a gente, da maneira que a gente conhece, né. Então, essa, a própria retórica dos BRICS é uma, é uma, é uma retórica, né, alternativa, de equilíbrio de poder, eu acho que defende os interesses realmente aí desses parceiros que querem ver uma nova ordem internacional, usando aqui um pouquinho de terminologia de, de relações internacionais, mas eles, né, eu acho que muito significativo o New Development Bank, o banco de novo desenvolvimento, né, numa tradução livre, que é um braço fortíssimo financeiro pra, pra, pra bancar estruturas, infraestrutura e etc., em países, né, agora do, que fazem parte dos BRICS, a entrada, né, de países do Oriente Médio pra contrabalancear essa, essa distribuição geográfica da presença dos BRICS. Eu acho bastante interessante, assim, eu venho, venho me envolvendo bastante com a questão dos BRICS, fui inúmeras vezes, né, a Rússia, a China e etc., e vi muito o quanto pra eles é importante essa questão, principalmente pra Rússia, ao meu ver, né, porque a Rússia, na hora que invade a Ucrânia, é expulsa do G8, ela, 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 ela sai desse sistema, né, tradicional, internacional. Mas encontra abrigo em outro lugar, né? Exato. Então, eles investem muito nisso, muito mais do que a gente, Rafael. O G20 tá aqui, importante, significativo, né, os BRICS ano que vem, o Brasil é responsável por sediar, mas, assim, eu, eu colocaria que, que outros países veem esse bloco econômico, político, né, dos BRICS, BRICS+, né, BRICS expandido, é, com muito mais importância do que a gente. Aliás, eu tava vendo ontem, ou anteontem, essa semana aqui, os indicadores de fluxo de comércio exterior da Rússia para o Brasil, o quanto a Rússia vende para o Brasil, o quanto a gente compra da Rússia, e o quanto isso aumentou desde a invasão da Ucrânia pelos russos. É, a Ucrânia é o celeiro do mundo de trigo, né, então, assim, as grandes, maiores exportadoras de trigo mundial, é, era a Ucrânia. Não, e quanto a gente passou a comprar da Rússia, certamente coisas que a Rússia vendia para outros lugares, que deixaram de comprar, e passou a vir para cá e para a China. Os números são, as curvas, eu vi um gráfico, é muito interessante, impressionante. É isso. Nós viramos um destino, assim, importantíssimo. É, o Brasil é muito importante, né, eu acho que assim, essa questão que se levantou... Ficou muito mais depois da invasão da Ucrânia. É, eu acho que é uma relevância, né, por isso que eu acho que a gente tem que bater tanto nas teclas de uma política externa forte, de um posicionamento claro, de protagonismo, tanto nas áreas, né, militar, diplomática, econômica, eu acho que, eu defendo muito isso, né, a questão de ter um Brasil, um Brasil forte perante aos seus pares internacionais, né, e estratégico em uma visão de mundo que favoreça o nosso país, né, então acho que isso é fundamental, esperamos aí que a gente possa, nesses próximos anos, ver, né, os resultados dessa política que a gente gostaria que eu, pessoalmente, como relações internacionais, como uma pessoa de relações internacionais, que morou fora, que viu, né, toda essa potência e essa grandiosidade do, aí, de alguma maneira, né, dos, de outros países, né, ver aqui dentro do Brasil. Muito bem, nós conversamos aqui no Flow News com o professor Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais. Professor, muito obrigado pela visita, já fica o convite pra gente repetir a dose assim que possível, hein? Com certeza, eleições, questões internacionais, eu acho que sempre um prazer estar aqui, Rafael. Muito bom, obrigado. Gente, obrigado a vocês também, amanhã não estaremos aqui, feriado, dia 15 de novembro, estaremos descansando pra voltarmos com tudo na próxima segunda-feira, às seis e meia, a gente se encontra por aqui. Curtam o feriado, fim de semana, até segunda, tchau, tchau. 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 Tchau.